Olá a todos e a todas! Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente, pensando nos compositores e nas compositoras que escrevem para violão, mas que não são necessariamente violonistas, ou que não conhecem o instrumento tão bem, tentando dar umas dicas e atentar também para alguns erros comuns. Bom, eu acho que a primeira coisa é entender que o violão é um instrumento que tem menos volume do que muitos outros instrumentos, como as cordas friccionadas, que são o violino, a viola, etc. Os sopros, os metais, nem se fala, né? Enfim, então como o compositora vai conseguir obter o máximo de volume e de ressonância do instrumento, como isso funciona? Então a primeira coisa é entender que tem que colocar o instrumento em ressonância, né? Em ressonância. Isso pode acontecer com um efeito chamado campanela, que mistura as cordas presas com cordas soltas, tá? E que consegue manter um som constante, né? Uma ressonância constante que faz que o violão soa mais, né? Então, por exemplo... Você vê que continua soando, né? As notas vão se misturando. Se eu fizesse a mesma frase aqui... É isso, né? Não tem a mesma ressonância, né? O efeito é muito menor, digamos, tem muito menos volume e muito menos ressonância, então é menos interessante, né? Então, eu sempre recomendo procurar entender como funciona essa mistura de corda solta com corda presa. Bom, outro assunto importante também é que às vezes o compositor quer uma frase rápida, impactante, longa e com dinâmica forte. Não sei, vou tentar dar um exemplo. Uma escala, só que muito grande, né? Porque não acaba nunca e com dinâmica muito forte, né? Isso dá muito trabalho pro violonista. Até aí tudo bem, né? Porque o violonista tem que estudar mesmo pra conseguir tocar. Mas requer uma sincronização muito grande e às vezes pra um resultado não tão otimizado, no sentido que vai dar pra ver que é difícil. Então, por exemplo, a gente tem em mente o flamenco, mas é um gênero muito particular, onde os flamencos estudam mesmo esse tipo de escala muito virtuosística e tal. Mas, pra um violonista mais comum, digamos assim, que não vai tocar flamenco, não vai ter esse tipo de virtuosismo, requer um trabalho fenomenal ter que aprender frases muito grandes e tudo na mesma corda ou só em duas cordas, muito rápido, muito forte. Bom, vou tentar explicar como a gente consegue um efeito muito mais fluente, impressionante, rápido, forte, mas combinando elementos técnicos. Por exemplo, na mão esquerda, a gente tem o recurso do ligado. Que é tocar um acorde e bater a outra. Então, a gente pode usar esse recurso junto com corda solta e corda presa. E sempre tentar privilegiar, na mão direita, uma digitação que é mais próxima do arpejo, então que envolve pelo menos duas ou três cordas, em vez de ficar na mesma corda. Isso é mais fácil pra mão direita também. Então, essa combinação de elementos, a gente consegue algo mais natural. Então, tem uma música minha, por exemplo, que é assim. Então, ela é muito rápida, mas estudando ela sai mais facilmente do que seria uma frase na mesma corda. Então, isso quer dizer que, lentamente, vou explicar. Por exemplo, aqui eu tenho... Uma digitação de arpejo aqui. Em três cordas. Então, isso é fácil pra mão direita. E aqui tem um ligado no meio. Então, isso é fácil de fazer, muito rápido. Sem tanto estúdio. Sem estudar muito, isso vai sair. Então, toda frase inteira é composta dessa maneira. Na verdade, pensando nesse tipo de escrita facilitadora, vamos dizer, mais orgânica pro instrumentista, pro instrumento. Então, isso é bom de pensar as frases com menos grau conjunto, misturando, ligado, corda solta. Também pensar que quando tem um pulo, pode ter uma corda solta pra ajudar. Então, quando eu toco o Si solto, a mão esquerda vem pra quinta posição. De novo. Então, cria um efeito muito virtuoso, mas não é difícil de fazer. É nesse sentido que eu digo, assim, que esse tipo de procura é interessante. Como criar um efeito fluente, virtuoso, rápido, potente também. Onde o violonista ou a violonista consegue colocar mais dinâmica, né? Mais peso, sem se cansar, né? Isso é uma dica importante. Bom, temos também as técnicas estendidas, que são outras maneiras de tocar o violon. Tem muitos vídeos mostrando o violon percussivo, que é bem interessante, onde você usa golpes no instrumento, né? Pra obter outro tipo de som. Isso é interessante também. Tem, bom, tem inúmeras técnicas. Por exemplo, taping de mão esquerda. Que libera a mão direita daí, pra fazer outra coisa. Por exemplo, harmônicos. Por exemplo, né? Ou então pra fazer outro tipo de... Ou percussão mesmo, né? Enfim, tô inventando aqui, mas esse tipo de recurso é possível. Tem o pizzicato, que é muito comum. Que consiste em abafar um pouco aqui no cavalete, né? A corda. Tem... Temos também a possibilidade de usar o violon preparado, que a gente fala, que é colocando elementos externos no instrumento. Por exemplo, a gente pode enfiar aqui entre as cordas um papel, uma cartolina. Enfim, vamos começar a brincar. Pode ser algo um pouco mais rígido, talvez. Tipo esse... Um plástico. Vamos ver. Ué, interessante. Enfim. São ideias, né? A serem exploradas. Pode colocar clipes também, metálicos. Pode colocar papel alumínio. Pode testar coisas. É infinito, né? A imaginação pra testar. Timbres novos, isso é possível. Por fim... Por fim, talvez não, mas só. Eu tô pensando em dicas aqui, que eu tô esquecendo. Também. Uma que é interessante é evitar de pensar o violão, a mão esquerda, como uma posição só. Como explicar isso? Uma posição é isto aqui. Cada dedo no seu lugar aqui. Isso é uma posição. Posição 5. Posição 3. Tá? Onde cada dedo vai tocar na sua casa, né? Bom, isso aqui eu acho que é legal, na hora de compor, de abrir um pouco essa perspectiva, em vez de ficar em quatro casas, abrir pra seis. Porque o violonista bem treinado, ele consegue uma abertura maior. Ele tem que desarmar um pouco a posição, desarma um pouco, abre a mão e consegue. Então, isso é interessante, porque daí você amplia as possibilidades de criar acordes diferentes. Aqui é o contrário, aqui, por exemplo, abrindo aqui. Aqui, a posição tá já, tá até estranha, né? O polegar já saiu do lugar dele, lá de trás. Mas não importa. Tem que exigir do intérprete, mais do que o convencional, tirar ele da zona de conforto, né? Tem até compositor que usa o polegar aqui, né? Pra ganhar ainda mais espaço. Enfim, eu não costumo usar muito, mas é algo que também é possível, né? Ou formar acordes com o polegar, eu não sei muito bem fazer isso. Mas é possível. Quem faz muito isso é o ginga, né? Usa muito bem. Então, é lembrar disso, sim. Criar posições não convencionais, não importa. Assim, tipo, pegar o violão e depois, claro, validar com o intérprete, com o violonista, se é possível fazer realmente no contexto da música, né? Porque, às vezes, é muito difícil e não vale a pena. Bom, o que mais? Tem uma dica que pode ser interessante pra quem pensa harmonicamente e funcionalmente, né? Vamos supor, quer um acorde de Sol 7, que vai pra Dó maior, com sétima maior, sei lá. E, às vezes, o compositor, a compositora vai conhecer umas posições padrão, né? Dos acordes, né? O diminuto, o meio diminuto, acorde maior com sétima maior, acorde menor com sétima. Enfim, isso é comum, as pessoas conhecerem o violão dessa forma, com esses acordes, né? Mas é aconselhável desmontar essas formas e tentar achar essas notas em outros lugares do braço, onde não é o normal, né? Por exemplo, sei lá. Por exemplo. E o Dó sério. Claro que eu tô colocando outras notas aqui, que não são do acorde, mas não importa. Enfim, vai enriquecer ainda. Ou com o harmônico. Enfim, tentar sair dos acordes montados de maneira tradicional, isso é legal. E o que me ocorre por hoje, pra terminar esse vídeo, é o uso de escordaturas, que eu gosto muito, pessoalmente, de usar. A escordatura é quando a gente afina o violão de maneira não tradicional, né? Então, por exemplo, a afinação tradicional é mi, lá, é sol, sim, e quando a gente vai alterar uma dessas alturas, a gente vai estar usando escordatura. Eu tenho uma música que eu gravei no meu mais recente álbum, que se chama Conversa com as Flores, essa música, ela tem uma escordatura bem diferente, a escordatura acontece em três cordas. Então, o sol vira sol sustenido. O Ré vira Ré sustenido. E o Lá vira Si. Então, já traz outro instrumento, outra cor. Isso é muito legal na hora de compor, porque justamente a gente perde as referências normais, dos intervalos, das posições, dos caminhos usuais. Pede um pouco o chão no início, fica perdido, mas é muito gostoso poder começar a improvisar. E achar caminho. E nessa música, por exemplo, eu achei uma maneira de realmente usar o violão com algo que não é tão difícil tecnicamente, mas parece muito impressionante, que é o seguinte aqui, por tocar lento. É uma mistura de ligado na corda presa para a solta. E corda solta. Então, é isso. Então, essa parte da música é baseada nisso. Então, a mistura. Isso, junto com a corda solta. Então, cria uma nuvem constante de sons. De sons, né? E com arpejos. Então, como eu dizia antes, não é algo tão difícil, né? E é muito rápido, é impressionante. É efetivo. O instrumento soa. E é diferente de qualquer outra coisa, porque é uma escordatura. Então, traz algo muito original para a composição, né? Então, é bem interessante. É isso por hoje. Espero que tenha sido útil. Aceito sugestões para um próximo vídeo. Comentários, elogios, críticas. Tudo é bem-vindo, tá bom? Até a próxima. Bons estudos.